olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui para terminar eu fiz uma correntinha eu venho aqui onde eu iniciei aqui eu faço mais dois pontos altos fechados juntos ok e aqui eu vou fazer assim ó eu vou pegar aqui as duas lançadinhas e vou fazer um ponto baixo que eu vou começar daqui ok então aqui eu faço uma correntinha agora é carreira 8 tá um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui entre as bolinhas nesse espaço um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas aqui entre as bolinhas um ponto baixo ok para terminar eu faço aqui duas correntinhas eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto ok carreira 9 uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três quatro correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas no próximo espaço um ponto alto de um ponto alto de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então aqui eu já estou repetindo aqui eu começo com um ponto v quatro correntinhas ponto alto quatro correntinhas ponto baixo quatro correntinhas pontual 44 correntinhas de ponto v novamente então é só vocês repetirem desta correntinha em diante carreira 10 eu vou entrar aqui nesse espaço fazendo um ponto baixíssimo fazendo um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas novamente mais um ponto alto aqui formando ponto v uma duas três correntinhas aqui nesse ponto alto um ponto alto aqui dentro desse espaço um ponto alto um ponto alto 2 3 4 4 pontos altos aqui no ponto baixo um ponto alto aqui no próximo espaço um ponto alto 2 3 4 pontos altos aqui no ponto alto mais um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui no ponto alto uma duas três correntinhas e aqui no ponto v um ponto v um ponto v de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto agora é só repetir ok dessa correntinha em diante carreira 11 o interno esse espaço com um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinha em diante carreira vou vir aqui no primeiro ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas vou pular um ponto alto no vir aqui no seguinte um ponto alto sem terminar por um ponto aqui no seguinte um ponto alto sem terminar o lom no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato ok vai ficar assim uma duas três correntinhas eu pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no último um ponto alto sem terminar e animado uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir o ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então agora é só seguir fazendo tá desta correntinha em diante carreira 12 aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas um ponto alto nesse espaço uma correntinha e novamente mais um ponto alto uma duas três quatro correntinhas aqui onde tem os dois pontos altos fechados juntos um ponto baixo duas correntinhas aqui onde tem os três pontos altos fechados juntos um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar duas correntinhas aqui eu vou repetir um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e aqui no ponto ver um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então aqui eu já estou repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui no começo tá então é só vocês seguirem fazendo desta correntinha em diante carreira 13 ou entrar nesse espaço uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo ponto ver vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma correntinha de espaço novamente dois pontos altos novamente dois pontos altos fechados juntos uma correntinha e novamente mais uma vez dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinhas nesse próximo espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então aqui eu repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá então é só vocês repetirem esta parte aqui ok carreira 14 vou entrar nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntinhas aqui vou pular 12 aqui na terceira correntinha um ponto alto duas correntinhas aqui tem a bolinha e tem um espaço eu vou entrar nesse espaço vou fazer um ponto alto duas correntinhas aqui no próximo espaço um ponto alto um ponto alto um ponto alto duas correntinhas popular 12 aqui na terceira correntinha um ponto alto duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha nesse espaço um ponto alto uma correntinha nesse espaço novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então aqui eu já repeti a mesma coisa que eu fiz aqui tá então é só vocês seguirem fazendo dessa correntinha em diante carreira 15 o inter nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço e aqui vou repetir novamente o ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três quatro correntinhas então aqui eu vou entrar nesse espaço só pulando um espaço dois aqui no terceiro espaço dois pontos altos fechado juntos uma correntinha novamente dois pontos altos fechado juntos e uma correntinha dois pontos altos fechado juntos e uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto ver um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço aqui no ponto alto novamente o ponto ver uma correntinha de espaço e aqui no ponto ver mais um ponto ver ok então aqui eu já estou repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui tá então é só repetir dessa correntinha em diante e aí e aí Obrigado.